Setembro terminou com dados positivos da pandemia aqui no Paraná. O Paraná vive um momento favorável quando o assunto é Covid-19. A avaliação é deste geneticista, que vem acompanhando os números desde o início da pandemia. E eu acho que não seria exagero dizer que estamos vivendo o melhor momento desde o início da pandemia. Então, uma tendência muito grande de que a vida possa voltar ao normal, mas ainda alguns cuidados são necessários. Em setembro, o Estado registrou a menor média de diagnósticos da doença desde 2020. Foram cerca de 467 casos diários. O número está distante dos 12 mil vistos nos momentos mais críticos da pandemia. Mas ainda assim é expressivo. O vírus continua circulando. Aliás, circula mais ainda porque as pessoas agora relaxaram, não estão tomando mais os debidos cuidados. E isto é bom para o vírus. Ele continua circulando. E novas variantes estão aparecendo. Estima-se que para o final de novembro, no hemisfério norte, variantes da Omicron vão tomar conta. E não se sabe qual é o impacto que elas vão causar. De modo que nós não podemos baixar totalmente a guarda e esquecer do que aconteceu. Principalmente nas pessoas que pertencem a grupos de risco. O reforço da vacina continua sendo prioridade a pessoas imunossuprimidas. Com o possível surgimento de novas variantes, manter a proteção já disponível é fundamental para que os números não voltem a subir. Agora é mais fácil tomar cuidado. Então agora que é mais fácil nós não podemos...